Raziadinha, vamos que vamos Já estamos aqui de novo, certo? O Bruno já vai subir a flechinha ali da mansão maramba Olha lá Aí Esqueça tudo Vou arrumar essa aqui da cabeira aqui depois Só me subir um Vamos que vamos, só o ventinho esperar agora como? Ficar forte, né? Tá bom? Só bora, rapaziada Então tá iniciando um videozinho top Já deixa o likezão, se inscreve se você é novo Ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo Se inscreve no canal e vambora que vai ter rela atrás de rela Vamos que vamos, rapaziadinha Os moleque tá cheio dos peixinhos ali, mano Todo mundo pegou pipa Virou um festivalzinho aqui em plena sexta, certo? Vamos que vamos O Bruno já tá ali, ó Já vai mandar uma busca nos peixinhos Mas tá com a 4.4 dentro de tubarão, rapaziada Ainda não chegou as outras, tá ligado? O ventinho tá fraco Vamos que vamos Não tenho? Cara, só esperando pra suspender Só mesmo Tá ligado? Vai em uma ali, você vai em outra Já tá aqui da rua suspendendo Ah, pô, já tá indo de pipa, rapaziada Logo tá a responsa Se você estiver entrando na linha de um Quando vai ver, já tá na do outro Tanto pipa que tem Se afundar muito ali, o bug perde força Se afundar muito ali, eu entre 10 linhas também Então, por isso que era bom a raia especial, né? Só ia entrando e tombando Aquela do 3 Aquela raia de ontem, né? É Aquela raia de ontem, lá da cabeça É, então Vamos embora O boi 10 linhas aqui tá delicado, hein? Olha lá a raia de ontem Tanto de moleque, rapaziada Olha lá a raia de ontem Tá, poxa Olha a tandilinha, rapaziada Subi esse aqui, hein? Vambora Aí, rapaziadinho, ó Voltamos aqui no morro Certo? Pegamos a rainha com o ventinho O Paulo costou esse cansado E olha o tanto de pipa que tá tendo, ó Pega a visão Muito moleque É, por isso que nós pegamos a raia Fala, Bruno Por isso que nós pegamos a raia Vai ficar já no esquema Tá bom, cachorro? Levanta aí A senhora vai pro meio do mato Abre-maria Vou pegar aqui Ah, poxa A medida, Bruno? Oxi O pai que arrumou essa aqui, viu? Olha lá Como é que o bagulho sobe, ó Que ele pique Vambora Tanto de pipa Manda a busca Tanto de pipa Você é louco Bruna é doidão, olha lá Ah, poxa, bagulho não corta não, é? Cortou não, porque tomou Tomei, tomou Tá, poxa Lotada O bagulho não cortou não, Bruno? Acredito que eu tomei assim É para você ter endireitado Não dava, filho Afundou no... Eita, olha o outro Fechou Tá dormindo aí, Joãozinho? Olha, olha O que que aconteceu Enrolou a linha toda ainda, ó Por isso que não cortou, ó Tá, poxa Eita, vai cortar o fio Vai derrubar o fio Você é doido, Meno? O bagulho direitou O que o cara fez ali Subiu tudo torto Aí é foda, hein, mano Todo Tem minha lisa aí? Não, né? Não Cadê o... Onde você colocou, João? Eita, poxa A gente cortou a folha Que louco Tá na linha, tá? Nossa, mano Olha os moleque na xipa Foi Cortou pela puticara A raia pode pegar? Oi, você cortou? Nossa, vai pegar Os moleque no pio Será que pode pegar? Tão de pipa Tá, poxa Cortou não, tô morrendo, ó Olha lá, ó Oi É Bora, 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 bora Marcha, Bruno É O Bruno já subiu Tua raia ali, rapaziada Ó Tá, poxa Olha o tanto de pipa O bagulho tá louco, hein O bagulho tá o combate ali É verdade, ó Vambora Já subiram a sua raia ali, hein Amarelinha, ó Tá, poxa Ela tá enrolando toda essa linha, mano Ó Mano, como puxou ali Ela não tá cortando mais Ela tá enrolando toda Quando vai laçar Ela fica assim, ó Se enrolando Aham Ó, o outro já vai subir uma ali também O outro botou uma pá de rabiola na flechinha, mano Bicho, é doido mesmo Vambora Ah, poxa, Bruno Vai laçar onde? Ali, ó Aí os caras vão querer entrar Então, é por isso mesmo Os caras vão querer entrar ali ali Você vai ver se não vai dar certo Olha lá a raia, olha lá Fica vendo Vambora Finalzinho de tarde, ó Como é que vai O bichão é doido mesmo Estão de pipa Lechinha, você arrumou esse trem, então Bichão indo contra o vento Olha o tarraia lá, ó Amarelinha Eita Tá doido pra descer, ó Eita, poxa Vixi, já foi um Eco Corre atrás Corre atrás aí Ou pega aqui Era pra entrar na linha dos dois, ó Só acho que correu Só acho que correu Vai ter só no seu pico, afirma Tá no alto Vambora, rapaziada Olha o Paulo já indo pra compra O outro caiu pra safada mesmo Ó, se der Ó, o outro vai disparar Aquele pão é aqui, lá Vou disparar Ó, Bruno, como é que desce O bichão é doido mesmo Nossa, só passou aí Quer ver? Vixe Maria Eco Começar a brincadeira O ventinho chegou, família Respeita, tá? Os caras não tão atirando aí Já foi dois Bora, Paulo Cortar umzinho de cria Já cansou Já cansou, já? Ô, louco Pera aí, parceiro Tá de brincadeira com nós? Como é que é, cara? Calma aí, calma aí Calma aí, chega devagar Olha lá, vou cortar o Pedro lá Tô vendo não Caramba, mano Cortou mesmo, hein Ó, já vai pegar já Lotado, ó Ó, o Bruno Ó, a raia, Bruno Subiu, hein E o bichão vai entrar na linha do... Ah, poxa Tombou Não tomou? Tombou a linha dele Ó lá, o bichão como Bruno Bruno quer entrar na linha dos dois ali Olha o Pipinha do lado aí, ó Já manda a busca já, ó Eu tô vendo, tô vendo Vou agar sem a linha dos dois Calma, parceiro Coração Tá muito nervoso Vai lá Vambora Aí, Paulo Já arrasta esse Tzinho aí, ó Cansado Ó, Bruno Como é que desce Eita, poxa Cara afunda ali, Jão E pede a força ali também Olha como é que fica É, tá afundando, tá afundando Ó, Bruno Esse cara tá afundando ali, rapaziada Aí, desce o seu Vai entregar o cheirante Olha o Bruno ali Olha a barriga sem força Vixe, Maria Vixe Eco Os dois Ah, poxa Agora nem É, já foi três daí Mas é ruim Vai, Paulo Vai, Paulo Tô vendo, Paulo É Eco Foi três daí Os caras ganham ruim As ideias Foi quatro Foi quatro Foi quatro Dois de uma vez Dois de uma vez O que? Ah, não vou levar não, Jãozinho Você é louco Ufa, né? Tinha um na linha do outro Ali, oitinho na linha dos dois Ali, bagunhão, mano Ajuda, filho Ah, poxa Vamos que vamos Rapaziadinho, ó Paulo vai subir Vai mandar a busca lá no Tzinho Olha lá Arrasta, arrasta Arrasta o Tzinho Levou em direita Em direita Vixe, Maria Tirantão Os caras não descarregam a linha ali, Jão Não, não pode descarregar muito, não É, entendeu? Isso mesmo Pô Aqui tem que ficar liso aqui Para assar esses caras aí, ó Vambora, Bruno Mais um? Oxe, os caras estão moscando ali Eu tô só riozando ali Entrando em duas linhas Eu tava quase, meu Vambora Olha o boi bolado aí na sua mão aí, ó O bicho é doidão, mano Entrando na linha de três, ó Vixe Coitado Olha lá o outro jogando na sua Olha o outro, ó Direita Vixe Coitou não Vixe Quem quer o fraco aí, pô Pô Bora, Thiago Você agora Nem sentiu Vai jogando aí Caramba Vai, 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 bro Jogou Vixe 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 A linha tá embolada aqui ainda, Bruno Olha o do Thiago ali, ó Ah, não, é do Kaique Dá pra você voltar nele, hein Vixe Eu quero abrir cinco, filho Calma aí, Bruno Vai, 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 vai vir de novo, vai vir de novo, ó Olha lá, vai vir, ixi Vai se, vai se unir a nós, é? Não tô entendendo Não, vai cortar aqui Ixi Toma, foi dois de uma vez Ixi 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 Cara, vem do lado, olha o outro Eu vi, eu vi Três de uma vez Pode entrar a barriga aqui, ó Vai jogar os altos Eita, puxa, bro Eco Quem que é o fraco, pô? Três de uma vez, aí Olha lá, o cocado Eco Aí, levando o peixe embora, aí, Paulo, aí, ó Vai não voltar ali, Bruno Ali embaixo, ali, o Kaique, ó Aqui, ó Aqui, ó Ele vai puxar, tá aqui na frente, aqui, ó Aqui, ó Deixa a linha morta, ó Olha lá, dele caindo Eu também tô O outro veio arrastado do lado, Jão Que feio Eu tô morrendo Ele jogou aqui Cortei tudo do lado Pede pro Jãozinho levar lá, Jão Pra ficar correndo Tá pra vocês, né Rápido assim, mano Os cara correndo aqui do lado Calma aí, deixa eu cortar aqui Os cara correndo aqui do lado Não, essa foi boa, hein Os cara veio aqui do lado Não, você gravou Gravei, pô, gravei Isso aí vai dar um vídeo, hein Os cara correndo aqui do lado Veio igual criança aqui, pô E aí, Jãozinho Jãozinho Vim pra anota, não tem dona, né, Jãozinho Sério? Cadê? Os cara tá correndo aqui do lado Pra relar e não relar Vai, Bruno, hein, Bruno E aí, Jãozinho, rapaz E aí, Jãozinho, rapaz Ô, sai fora, sai fora Eita, poxa, Bruno A gente tirando tão Tá bom, vou deixar E aí, Jãozinho E aí, Jãozinho Ó o outro lá pegando Ah, perdeu o peixão, Jãozinho Ó, Jãozinho Quer me relar do lado? Tá na pior, Jãozinho? Tá dando uma de safada aqui? Ó lá, o Jãozinho Ó o Jãozinho Pro Pedro, ó Aqui nós não gostamos de filotragem, não Ó lá, ó lá, ó Oxi, oxi Toma Oxi, entendi nada Eita, poxa Peguei Eco, Jãozinho Vai, Paulo Você não cortou um? Não cortei Ah, não Vi você cortando só um Só Dois Um Quer ver eu cortar aquela raia? Vamos lá, então Tá, poxa Seis em menos de um minuto Cê é louco Ó Tô vendo mais nada Eita, engasgou Engasgou Tá gravado Ah, poxa Ó o Pipão lá em cima Lá também Ó o te suspendendo, Bruno Tá te suspendendo lá Ó o Paulo Eita, poxa Vai limpar, vai limpar Enquanto tiver pipa no alto Ah, poxa, contra o vento, Bruno Vai, vai, vai Ih, vai a frente da minha linha Puxa agora É, cu Ó o outro, ó o outro Ó os caras lá embaixo É, curtou não? Não Ele tá, poxa Eu tô parando aqui no nível seu, moleque Eita É, cu Vou ter que ir embora Vou ter que ir embora Puxa, já perdi as contas de 15 pipa aí Puxa, Gil Não, os caras estavam falando que nós éramos fracos, não sei o que Sem pausa, sem pausa Sem pausa, sem pausa Ah, poxa Aí, aí, ó Ó o outro vindo aí em vocês já Cortou até vareta ali, rapaziada Ó, papo reto Até a varetinha cortou, fi Ó, os caras tá doidinho pra cortar Corta a raia, corta a raia Ó o Digo lá Bota um aí, Digo Peco Quem cortou? Quem cortou? Kaique Ufa, Kaique Ó os caras indo atrás Nossa Ah, tá bom, 15 direto Tá, poxa Olha lá, pegar lá Oi Tá, poxa, Bruno 5 Você é louco? Deixa eu ver ali, onde você tá aí Nossa, ele é lesão, deixa eu ver Tá na frente Na frente Não foi não, ainda foram uns 10 15, ó, tô brincando lá O cara correu do meu lado aqui E tomou relo, cara Rapaziada, esse vídeo aqui, mano Não teve como não, mano Os caras Vêm arrastando aqui do lado Olha lá na rua, mandado lá Os caras vêm arrastando o Bruno aqui, rapaz Correndo, Kaique E tomou relo Será que deu pra brincar um pouco? Eu, eu morro Será? Um bagaço, hein, ó Esquece, rapaziada Dá like nesse vídeo Tem que merecer, né Aí, ó Vambora, rapaziada Chega, chegando O finalzinho de tarde rendeu, família Deixa o like Se inscreve no canal Espero que você curtiu esse vídeo aí Fechou? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Forte abraço pra todos vocês aí Valeu!